Fala cachorreira Alcançamos a média aí, hein, véi? São uns 3 mil 3 mil maluco que curte o xizelão 3 malucos 3 mil malucos que curte o xizelão, véi Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal aí Que curte A vibe E é isso aí, véi 3 mil Cara, 3 anos de canal, mano Somos quase 800 mil visualizações, véi É coisa demais, cara Eu acho muita coisa Trocando ideia aí De viagem, de moto, de xizel De moto com motor de twister 625 com motor de twister E o pau torando, nego Louco, louco, louco Muito filé A todos vocês aí, mano Meu obrigado Vou fazer videozinho especialzinho Nada que isso aí não é a vibe do channel Mas Especial é só de vocês terem E curtindo nós Esse já é Mais que especial, mano Valeu demais E o bom saber que a gente até serve de inspiração Pra alguns caras aí, né, véi Tem cara aí que Tem canal Curte a parada inteira Compra xizel Por quê? Porque assiste o dog mal Simpatizou com as ideias aí É nóis Tamo junto Muito obrigado a todos Obrigado mesmo 3 mil, véi Eu acho que Mano Vai dar ruim aqui, né Bosta de pombo, véi Cê tá doido E eu continuo andando de chinelo, né Ai, é difícil, véi Ó, ventão, hein Olha só São 3 mil maluco que te assistem, hein Faz feiura, mas não, hein E aqui no canal, véi Seguinte, a gente posta Não é só videozinho bonitinho Andando bonitinho Chegando nos lugares, não Mostra as merda Mostra os perrengues também Xizelão é máquina É um dinossauro, mano Mas também dá peteco, mano É até a gente dá Imagina uma máquina 3 mil graças a você E a vocês que assistem aí É nóis, tamo junto